A Faculdade Agis Vale do Juruena apresenta Quarto Simpósio de Direito Público, Direitos Fundamentais e Diversidade Será nos dias dezessete e dezoito de maio de dois mil e vinte e três A partir das dezoito horas e cinquenta minutos no auditório da instituição Desafios do Estado Frente a Garantia dos Direitos Fundamentais no Brasil Com Marcos Morandi Características dos Direitos Humanos Paradigmas de Inclusão das Pessoas com Deficiência E Desafios na Implementação de Políticas Públicas Com o doutor Marcelo Pompeu Pimenta Negri, Defensor Público Orgulho, dez direitos conquistados pela comunidade LGBTQIAPN+, no Brasil Com Pedro Dias, Direitos Pra Quem? Todas as Vidas Importam Com o professor de Direito Penal, Caio Fernandes Giannini Leite Os Desafios da Implementação dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas no Brasil Com Vilmar Guarani Laicidade e Diversidade Religiosa Com a professora Marina Silveira Será dias 17 e 18 de maio, no auditório da Faculdade Ages, quarto simpósio de Direito Público